Essa eu comi e não me arrependo. Mesmo que ela engorde um pouquinho, ela vale muito a pena. Essa torta holandesa é de comer com os olhos, pessoal, de tão linda que ela fica. Feito na travessa, rende pra família inteira. Eu sou seu amigo Alex Granig e bora pra receita de hoje. E no liquidificador a gente vai começar colocando 250 gramas de bolacha maisena ou bolacha Maria. Vai quebrando elas com as mãos pra facilitar a vida do seu liquidificador. Após virar farelo, você vai passando para uma vasilha. Faça isso com todas as bolachas. Junte 4 colheres de sopa de manteiga. Com a ajuda de uma colher, nós vamos mexer aqui até começar a ganhar uma consistência. Misturou um pouquinho, você já pode começar a mexer com as mãos. Fica mais fácil. Claro, as mãos devidamente higienizadas. E é assim que fica a nossa base. Quando você apertar na sua mão, ele tem que ficar assim, compacto, tá? Não soltar, virar uma massinha, aí já vai estar pronto. Daí você vai precisar de uma forma. Eu tenho uma aqui de 30 centímetros de comprimento, 20 centímetros de largura e 6 centímetros de altura. Vamos colocar aqui a base, então, da nossa torta holandesa. Com a ajuda de uma colher, espalhe bem para ficar tudo por igual. Agora é o seguinte, você vai precisar de biscoitos Calypso. E essa parte de chocolate, você vai colocar voltada para fora, para ficar bem bonito. Coloca em pézinho, uma do lado da outra, afundando um pouquinho na nossa base. E em seguida, leve à geladeira e deixe lá até que a gente faça a outra parte da receita. E para a outra parte, você vai precisar de uma panela. E nela, nós vamos colocar uma lata de leite condensado, duas colheres de sopa de amido de milho e vamos misturar bem até dissolver esse amido. Depois que o amido de milho já estiver dissolvido, acrescente 400 ml de leite aos poucos. Sempre misturando, sem parar e com o fogo ainda desligado. Eu vou colocar aqui também uma colher de sopa de manteiga. Neste momento, eu vou ligar o meu fogo em fogo médio. E aí, nós vamos mexer sem parar até esse creme engrossar. E olha só, pessoal, este é o ponto que tem que chegar no nosso creme. Neste momento, eu desligo o meu fogo e vou acrescentar meia caixinha de creme de leite. E vamos misturar bem até ficar homogêneo. Aqui está tudo prontinho, mas vamos fazer o seguinte agora. Vamos passar esse creme para uma vasilha e cobrir com plástico filme. Isso evita que seu creme crie uma crosta e fica muito mais gostoso e bonito. Aí é só deixar reservado esfriando. Agora, em uma batedeira, nós vamos colocar 200 ml de chantilly gelado e bater até dar o ponto de chantilly. Ah, se não tiver chantilly, você pode usar creme de leite também bem gelado, que ele também vai ficar bom. E olha só, pessoal, essa é a consistência que tem que chegar no nosso chantilly. Nós vamos agora misturar com o nosso creme branco. E você vai misturar delicadamente, sempre de baixo para cima, de baixo para cima, até ficar bem cremoso. Depois que ficou bem cremosinho, vamos jogar por cima da base da nossa torta e levar à geladeira, deixando lá por mais ou menos uns 40 minutos. Ou até que você perceba que seu creme está consistente, aí já pode tirar. Vamos precisar agora de chocolate. Aqui tem 200 gramas de chocolate ao leite, mas pode ser meio amargo se assim você preferir. Junte uma caixinha de creme de leite. Vamos misturar um pouquinho e derreter no micro-ondas de 30 em 30 segundos ou no seu fogão em banho-maria. E olha só como que está São Paulo hoje, pessoal. Muito bonito, tem que estar lindo, dá vontade de ficar aqui olhando e namorando essa cidade maravilhosa. O nosso chocolate já derreteu, agora nós vamos pegar aqui a espátula e mexer bem para ele ficar bem derretidinho, sem nenhum pedacinho de chocolate. Ele tem que estar 100% derretido. Aqui já está no ponto, nós vamos tirar a nossa sobremesa da geladeira e com o creme branco já consistente, isso é importante, nós vamos jogar a ganache por cima e espalhar bem. Você pode usar uma colher para espalhar, uma espátula, o que você preferir. Ah, posso pedir uma coisa para vocês? Aproveita e já curte esse vídeo aqui que é muito importante. Você ajuda muito na divulgação da receita, ajuda com que essa receita chegue para mais pessoas e, claro, também ajuda com que eu continue com vídeos diários para vocês. Então, conto com a ajuda de todos, hein? E aí, é só levar na geladeira novamente por mais ou menos uns 30 minutos para o nosso chocolate dar uma leve endurecida. E olha só, está ficando bonito, hein? Vamos pegar bolacha escalipso e quebrar jogando por cima para dar aquele toque especial. E olha só, pessoal, que fantástico essa receita linda, maravilhosa, uma ótima opção para o Natal, para o Ano Novo, para todas as festinhas, para qualquer ocasião, porque essa receita é simplesmente incrível. Eu espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de vocês, até a próxima receita e tchau, tchau! Tchau!